A França foi um reduto de artistas do mundo todo que foram morar por lá. Agora, como será que a gente fala o nome desses artistas em francês? Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do AVEK ELISA e hoje a gente vai ativar o francês de vocês com os nomes dos artistas estrangeiros que moraram na França ou moram na França. Você sabia que o Pablo Picasso morou na França? Os franceses até gostam de falar que é arte francesa. Vocês acreditam nisso? Pois então, como é que fala esse nome em francês? On dit Pablo Picasso. Pablo Picasso. Então é uma boa oportunidade para você brincar e se divertir falando bem afrancesado mesmo. Outro artista que é muito conhecido nas artes plásticas, que é um escultor e desenhista também, é este aqui. Giacometti. Giacometti. Então, de novo, a gente tem que fazer bem sotaquinho francês com a sílaba forte no final. Giacometti. Agora vamos para o ramo da música. Uma cantora que é viva e é de origem italiana, muito conhecida. Provavelmente você já tenha ouvido falar nela. Carla Bruni. Carla Bruni. Então vocês estão vendo que todos esses têm uma origem latina no nome e sempre a gente puxa a sílaba forte para o final. Ainda no ramo da música, a gente tem o nosso querido e famoso... Charles Aznavour. E ele mudou o nome dele porque ele realmente pediu a cidadania francesa, conseguiu e ele chama então Charles Aznavour. Aznavour. E para a gente terminar, vamos voltar ao ramo das artes plásticas com o... Salvador Dalí. Salvador Dalí. Então, você já sabe. Quando você estiver na França e quiser falar o nome de algum artista francês, você precisa afrancesar esse nome para realmente que as pessoas entendam de quem você está falando. Ça marche? Bom, eu queria dedicar esse vídeo à minha aluna Fernanda Ramos, do curso completo de francês online da Vecalizar. E também para os seguidores Patricia Pascal e Silvio Clayton. Merci beaucoup de me accompagner e à la prochaine. Bisous, tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avecalizar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!